Olá, muito bem! Nesta edição de segunda-feira do TV Esportes, a gente vai conferir o primeiro jogo da decisão da terceirona. Fica no empate. Bagé e Monçum voltam a se enfrentar aí no próximo domingo. Tudo igual também na final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter e Corinthians ficaram no 1x1 no Beira Rio. E ainda no estúdio, uma entrevista com José Haroldo Gomes, o Arataca, técnico de atletismo da Sujipa e da seleção brasileira. Muito bem, muito bem! Bom dia! Começando o TV Esportes desta segunda-feira. Uma segunda-feira recheada de decisões, tanto pelo brasileiro feminino, quanto pelo futebol da Série B do Gauchão. Das gurias, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no TVE, porque a gente vai ver o primeiro duelo da final da terceirona, que foi um jogo transmitido aqui pela TVE entre Bagé e Monçum e que ficaram no 0x0. O primeiro duelo entre os finalistas da Série B do Gauchão, a popular terceirona, foi muito disputado, mas sem grande brilho técnico. O forte vento e a má condição do gramado do estádio Nicolau Fico, em Pelotas, casa emprestada do Bagé, também não ajudaram. O Monçum até teve mais volume de jogo ao longo da partida, mas sem criar grandes oportunidades para marcar. Aliás, os goleiros Josemar e Luiz Felipe não tiveram muito trabalho ao longo dos 90 minutos. Com a igualdade de ontem, está tudo em aberto para o jogo de volta no próximo domingo, às 3 horas da tarde. Invicto na competição, o Monçum tem a vantagem de decidir o título diante dos seus torcedores, no Parque Lamiz, na sul da capital. E, claro, você vai poder conferir novamente todas as emoções desse confronto decisivo aqui na TVE, numa parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. Bagé e Monçum já garantiram acesso para a Série A2, a segundona do futebol estadual, em 2023. Foi disputada na pista de atletismo da Sugipa a seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros, que vão acontecer no Rio de Janeiro no final de outubro. O presidente da Federação Gaúcha de Desporto Escolar fala sobre a seletiva. Essas seletivas são todas atletas de 12 a 14 anos, de escolas públicas e privadas, particulares também. Aqui no atletismo, os 17 classificados em todas as provas dos primeiros lugares já estão altamente classificados. Estando classificados, já estão classificados para os jebres no Rio de Janeiro com todas as despesas pagas. Samori Júnior, destaque do atletismo brasileiro, reforça a importância do técnico Arataka na sua formação e relembra o seu início na Sugipa. Quando eu entrei aqui foi através de uma seletiva também, foi com outras crianças, fui fazendo uma série de provas. E passa sempre um filme pela cabeça, né? Quão mágico o esporte é, o quão especial é o esporte e como te abre portas. Ele se preocupa muito com coisas além da pista, coisas fora da pista, questão de valores, questão de moldar caráter, enfim, de ética. E desde pequeno, o Arataka sempre me ajudou muito, então o meu primeiro tênis que eu tive aqui foi com a ajuda do Arataka, né? Que é um cara muito especial aqui, sem ele o Atletismo Gaúcho com certeza não está ali nesse patamar que está ali. Bom, a gente vai falar mais de atletismo aqui no TVA Esportes, porque a gente está recebendo aqui no estúdio o Arataka, o José Haroldo Loureiro Gomes. Bom dia, Arataka. Tudo bem? Tudo certo? Obrigado pela gentileza mais uma vez. Bom dia, os amigos da TVA. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bom vir aqui ver os amigos, né? E falar do que a gente gosta, do que a gente ama, que é atletismo. Certamente. Bom, Arataka, antes até mesmo de falar da seletiva de sexta, vamos falar de uma novidade que tu nos adiantou. Agora, no sábado, também vai ter uma espécie de, não seletiva, né? Mas jogos escolares, jogos para crianças. Mais de mil crianças vão estar presentes na Sojipa. O que vai ser esse dia? Sábado, o Atletismo, vamos dizer assim? Nós teremos na Sojipa a realização de uma coisa muito boa, que é a sexta edição do Campeonato Rotary Sojipa de Atletismo. São crianças de 8 a 15 anos, que terão a oportunidade, são mais de 60 escolas, são mais de mil crianças reunidas, disputando uma prova de velocidade, uma prova de resistência, uma prova de força, uma prova de impulsão. Ou seja, todas as crianças dessas escolas que serão testadas, os melhores vão ganhar a oportunidade de dar a continuidade da sua carreira na Sojipa. Isso é realmente uma grande iniciativa do Rotary São João, do Rotary Porto Alegre São João, com a Sojipa. E uma coisa interessante, que a gente tem muita dificuldade, é essa parceria que nasceu de uma ideia chamada, de um empresário chamado Francisco Odeirich, com o seu Rotary, que é o seu Zipel, é o atual presidente, e que reúne essas crianças de uma maneira muito significativa. São crianças de vulnerabilidade social de toda a grande Porto Alegre que se reúne. Muito legal. E, ao chegarem no clube, elas têm café da manhã, depois de competir ao meio-dia vão ter o almoço também, e, quando vão embora, ganham um lanche. E uma coisa interessante é que todas as crianças ganham um livro, e todas que sobem no pódio ganham um segundo livro. São sorteados 20 computadores para as crianças e para os professores que estão lá presentes. Ou seja, uma forma de unir aquela coisa que nós dizemos sempre, unir o esporte à educação. Tem que unir essas coisas, e, se o camarada não for um grande atleta, vai ser um grande cidadão, porque ele vai ter a oportunidade de gostar de ler, vai ter a oportunidade de gostar, realmente, de ser boa gente. Exatamente. São eventos como esse que, justamente, que trazem a importância de competições, assim como a seletiva de sexta-feira, para, vamos dizer assim, a formação de atletas, cidadãos, como tu disseste, mas também o essencial, que é importante, a formação de atletas. O que dá para falar um pouquinho da seletiva também, e até casando mesmo com este evento que vai acontecer sábado, a formação de atletas nesse sentido do ataque? Bom, meus amigos, uma coisa muito interessante, são duas competições diferentes, mas, embora sejam no mesmo hall, são duas competições escolares. Nessa competição de sábado, é que vai selecionar meninos para vir treinar na Sujito. E, na competição de sexta-feira passada, com o nosso presidente, Mabilde, estava presente lá, que é uma autoridade do esporte escolar do Rio Grande do Sul, atualmente, o presidente, e nós teremos sábado, também com apoio da Federação do Esporte Esporto Escolar e da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul, que é o Marcos, que é o presidente, nós teremos uma coisa muito legal, que será, que foi, na verdade, selecionar os atletas que vão representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, que vai ser no Rio de Janeiro, nos mesmos lugares onde foi realizado os Jogos Olímpicos. Então, mesmo as redes de hotéis, mesmo os lugares de abertura, mesmo os lugares que as mais variadas arenas foram utilizadas, as crianças também vão ter oportunidade. Então, essa que foi a competição de sábado, e foi um sucesso, porque vieram crianças de 31 cidades, são cerca de 150 crianças já pré-selecionadas para a gente fazer a seleção. Então, foi muito legal, e, principalmente, o esporte escolar do Rio Grande do Sul se sustenta e faz ser grande a oportunidade dos nossos meninos acharem que o esporte, não somente o futebol, também tem sua vida, sua forma de crescer, e, principalmente, como eu disse no início, se o cara não for um grande atleta, vai ser um grande cidadão, porque o esporte tem no seu bojo alguns valores que nenhuma outra banca escolar vai dar. Muito bem. Bom, exemplos a gente teve agora na matéria. Samori, o Almir, como é que está a dedicação deles, e como é que está... O Almir está de férias, né, Samori? Como é que está esse planejamento até para 2024? Como é que está esse ano 2022 aí? Na verdade, a gente tem na Sojipa três atletas de alto rendimento não atletismo. O Danilo, que é um menino que apareceu agora, mas já saltou acima de oito metros à distância, o Samori e o Almir. O Almir veio agora da Diamond Liga e pegou os seus 28 dias de férias. Já o Samori e o Danilo começaram a trabalhar já para o ano que vem. Já estão na terceira semana hoje, começou a terceira semana de trabalho, e o Almir vai entrar logo a seguir. Eu acredito que a temporada de 2022 foi uma boa temporada, poderia ser um pouquinho melhor em alguns lados, mas nós tivemos representantes nos dois campeonatos mundiais, nós tivemos a oportunidade de passar um atleta para a final, e pela primeira vez tivemos um atleta na final da Diamond Liga, que foi com o Almir no Salto Tribo. Então, eu acredito que o Atlético Gaúcho tem demonstrado bastante força, já visto que nós temos mais de 20 filiados na federação, isso é um número muito bom para nós. E nas categorias de base, que é onde nascem os atletas, além das competições da federação, tem essas outras competições escolares, que é muito bom. O próprio governo, através do Sergs e do Jerks, faz competições, que a gente chegaria desse povo, gente, para dar continuidade, se fosse futebol, os craques do futuro. Exato. Arataca, rapidamente, o que dá para esperar para 2023? Preparação para 2024, já se encaminhando? Olha, na verdade, é bem claro, 2023 será a prévia do que vai ser em 2024. 2024 vai ser uma grande competição, os Jogos do Limpos serão uma grande competição, porque os franceses estão realmente preparando uma grande festa, e nós queremos estar nessa festa. Muito bem. Arataca, muito obrigado. Vão ter comigo sempre. Sempre, muito obrigado. Sábado, todo mundo lá, hein? Maravilha o evento. Parabéns à Federação do Esporte Escolar por fazer esse trabalho maravilhoso com as crianças, principalmente jovens, e obviamente no atletismo. Maravilha. Obrigado, Arataca, mais uma vez. Está bom nos atender aqui. Bom, foi disputada na pista de atletismo, na verdade, agora, sábado, né? Bom, agora sim. A gente vai falar sobre o futebol feminino das gurias do Internacional, que teve um empate aí, né, com mais de 36 mil torcedores no estádio, um empate em um a um, no começo da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e o próximo jogo acontece no próximo sábado, na Neoquímica Arena. 36.330 torcedores. Foi o público do primeiro duelo entre as meninas do Internacional e as corintianas. Marca, que é o novo recorde do futebol feminino no país. Empurrado pela torcida, o time colorado começou bem e passou a criar lances de perigo. Aos 30 minutos veio a recompensa. Duda Sampaio roubou a bola pelo lado direito, foi ao fundo e cruzou o rasteiro para a Milene, que dominou e chutou para o fundo das redes. A bola ainda tocou na goleira Lele. Grande festa rubra no Beira-Rio. Após o intervalo, as brabas corintianas vieram com outra disposição e chegaram à igualdade aos 12 minutos. Após o lançamento de Tarciane, Jennifer levou a melhor sobre as marcadoras e chutou com categoria na saída da goleira Mayara. Já perto do final, o Inter ainda perdeu Isabela, expulsa por falta violenta. Agora, o palco da decisão muda para a casa do Corinthians no próximo sábado, às duas horas da tarde. Para conquistar o inédito título de campeãs brasileiras, as gurias coloradas precisam de uma vitória nos 90 minutos ou, se for o caso, nos pênaltis. E não deu para a sua erva nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A equipe foi batida pelo Cascavel no Paraná e está fora da próxima fase da competição. Derrota no tempo normal e na prorrogação na partida disputada no domingo no Paraná. Contra o atual campeão brasileiro, o time gaúcho até saiu ganhando com o Boni, mas não suportou a pressão. Os donos da casa fecharam a partida por 3 a 1. O resultado levou a decisão para o tempo extra. O empate favorecia os paranaenses, mas faltando pouco mais de um minuto, Kevin aproveitou a chance e fez 1 a 0, eliminando a equipe de Venâncio Aires da Liga. Os outros gaúchos nas oitavas ainda vão entrar em quadra para as partidas de volta. A ACBF joga em casa contra o Marreco no próximo sábado. Já o Atlântico vai a São Bernardo do Campo encarar o Santo André no dia 26 de setembro. O destaque no gauchão de futsal foi a goleada do Atlântico por 8 a 1 sobre a Alaf de Lagiado. Jogando no Caldeirão do Galo, em Erechim, o time chegou aos 35 pontos e assumiu a liderança da classificação geral da Liga Gaúcha. O clube lidera com folga o Grupo A, 11 pontos à frente da Age de Guaporé. Líder da chave B com 34 pontos, a ACBF empatou com o Lagoa, em Lagoa Vermelha, em 1 a 1. E o gaúcho Fernando Schaeffer foi um dos destaques da natação, das finais do troféu José Fingold Natação. O atleta do Minas Tênis Clube quebrou um recorde sul-americano de 200 metros lá do livre, com um tempo de 1 minuto, 41 segundos e 32 centésimos. E é com as imagens da natação dessa prova que a gente vai encerrar o programa desta segunda-feira. A gente volta na quarta-feira a partir do meio-dia. Até lá!